Olá a todos, hoje chegamos aqui às mais uma notícia fresquinha, fresquinha, sobre uma mudança das leis da síndromia canadiana. É algo que me interessa a mim, como residente permanente aqui no Canadá, e é algo que eu definitivamente não podia deixar de falar aqui no meu canal no YouTube. Portanto, a partir do dia 11 de junho de 2015, a lei da síndromia vai mudar, síndromia canadiana. Vários pontos mudaram, vamos aqui tentar explicar o que é que muda. Até agora, um dos requisitos para se conectar à síndromia canadiana era o comprovar de que tínhamos vivido 1095 dias, portanto, equivalente a 3 anos, num período de 4 anos, e viver no Canadá, portanto, esses 1095 dias. Agora, a partir do dia 11 de junho, esse período passa para 4 anos, num período de 6 anos. Portanto, temos que provar que vivemos um mínimo de 1460 dias, estou aqui a olhar para a minha cala, e um período de 1460 dias, portanto, equivalente a 4 anos, num período de 6 anos como residente permanente. Também será imposto um novo requisito, que é o que acontece nos Estados Unidos, o que é o requisito de se viver um mínimo de 183 dias, portanto, 6 meses, em cada um dos anos, que estão sendo analisados em termos de candidatura. Portanto, até agora, não havia essa restrição, portanto, uma pessoa podia viver um ano fora do Canadá, e voltar ao Canadá, e estar aqui o resto do tempo, e também poder se candidatar à síndromia canadiana. Isso não acontece. Tem que viver em cada ano, esses 4 anos, num período de 6, em cada ano, pelo menos, um mínimo de 6 meses, de 183 dias, no Canadá. Portanto, podes estar aqui no Canadá durante 6 meses, depois viver fora do Canadá há outros 6 meses, mas depois voltar aqui por mais 6 meses e por aí fora. Também, até agora, as pessoas que se tinham tornado residentes permanentes aqui no Canadá, como foi o meu caso, que eu antes de me tornar residente permanente, permanent resident, eu já estava aqui no Canadá com visto de trabalho temporário, no Temporary Phone Worker Programme. Até agora, esse tempo que eu passei aqui como não residente, com visto de trabalho temporário, também contava para esse tempo, dos 1095 dias, dos tais 3 anos a viver no Canadá. A mesma coisa acontece para pessoas que vêm aqui estudar no Canadá com a Study Permit, um visto de estudo, que esse tempo, embora não fossem residentes permanentes, mas esse tempo também contava em termos de que a natureza se admonia, sendo que, entretanto, se tornassem residentes permanentes. Cada dia que passava como não residente, portanto, como estudante ou como trabalhador temporário, contava como meio-dia para efeitos dessa contagem de tempo mínima de residência no Canadá, para esse candidato à cidadania. Portanto, eu trabalhei aqui como Temporary Phone Worker, com visto de trabalho temporário, trabalhei aqui uns dois anos, portanto, esses dois anos contaria como um ano para efeitos daquilo de natureza se admonia. Isso era até agora. A partir do dia 11 de junho, esse tempo já não conta para nada, portanto, eles só contam o tempo de residência, os tais 4 anos num período de 6, só vão contar a partir do momento em que me tornei residente permanente. Portanto, o tempo que vivi aqui no Canadá, como Temporary Phone Worker, não vai contar para nada. Agora, também foi apresentado um outro ponto, que é um pouco polémico, que se chama Intenção de Residir. As pessoas que se candidatem a cidadania canadiana, terão que assinar um documento ou expressar a intenção de residir no Canadá, quando se tornarem cidadãos deste país. Isso é um ponto polémico, que as pessoas podem pensar, portanto, eu não vou poder sair do Canadá, como me tornar cidadania canadiana. É um polémico. O ministro já veio dizer que não, que isto não vai afetar o direito de trânsito livre. As pessoas podem se estabelecer ou quiserem. Mas, ainda, isto é tudo muito novo, isto saiu mesmo muito recentemente. Portanto, ainda, novos updates, novos acontecimentos nos próximos dias, tenho a certeza disso. Também, a questão do exame de proficiência. Até agora, por efeitos de obtenha a cidadania canadiana, apenas as pessoas entre os 18 e os 54 anos, tinham que fazer um teste escrito de proficiência da língua inglesa ou da língua francesa. Portanto, de uma das línguas oficiais do Canadá. Eles, ou seja, sempre ministro em Canadá e ministro da cidadania, mudaram um pouco isso. Vai abranger mais pessoas por esse teste. Portanto, agora, as pessoas dos 14 aos 64 anos, têm que fazer esse teste escrito de proficiência ou do inglês ou do francês. Quando, até agora, é apenas dos 18 aos 54. Estas medidas apenas entraram em vigor no dia 11 de junho de 2015. O que significa que, se já enviou a sua candidatura a cidadania canadiana, ou melhor, se o Signature Immigration Canada recebeu a sua candidatura antes do dia 11 de junho, a sua candidatura não vai ser afetada por estas medidas. E, portanto, o processo será todo feito normal. As leis de cidadania, as leis de migração, estão sempre a mudar, seja no Canadá ou noutros países. Esta foi uma notícia mesmo muito, muito recente, que eu queria mesmo dar-vos a conhecer todas estas informações. Espero que tenham sido úteis para vocês e vamos no próximo vídeo.